Fala galera, tudo de boa? A quem tá falando é o Buck e no vídeo de hoje eu vou estar falando aí da data de lançamento da quinta temporada de One Piece na Netflix. É isso mesmo, One Piece a quinta temporada dublado na Netflix. Pra vocês entenderem melhor galera toda essa história porque teve uma enrolação aí bem grande aí na virada do mês de fevereiro pra março que foi programado aí pro dia 1º de março o lançamento dessa quinta temporada de One Piece na Netflix dublado, mas não aconteceu. Mas no vídeo de hoje estarei falando aí da nova data e possível nova data do lançamento dessa quinta temporada de One Piece. Mas como eu disse, para vocês entenderem galera toda essa história, toda essa bagunça, toda essa confusão, eu peço que vocês fiquem até o final do vídeo. Desde já aí galera, deixa seu like, se inscreva no canal, você que não é inscrito, ativa o sininho e galera, deixa aí seu comentário. É isso mesmo, deixa seu comentário, qualquer comentário aí sobre o vídeo, sobre o conteúdo, sobre o canal e deixa uma hashtag canal do Buck. Tudo junto aí para estar comentando e mandando salve aí em cima do seu comentário. E o salve aí que eu vou mandar nesse vídeo vai ser no final do vídeo também. Você aí que vai receber o salve, fica até o final do vídeo aí para todos vocês receberem aí um salve aqui do Buck. Falando todas essas coisas galera, bora começar. Bom galera, apesar do sistema aí ter acusado a estreia tanto de uma nova leva aí de One Piece, quanto da série aí Sailor Man, que no caso aí seria no dia 1º de março, nenhuma das duas aí séries chegou à Netflix. É necessário galera frisar, no entanto, que ao contrário do que ocorreu aí no ano passado com a saga de One Piece à Alabasta, as datas não foram anunciadas oficialmente pelas redes da plataforma. Apenas entraram na base de dados e se tratando aí de séries já disponíveis em outros catálogos aí em contraste a estreias mundiais, o padrão aí a entrada é às meia noite do horário de Brasília. E resta a galera aguardar se eles entrarão mais tarde ou ainda no caso hoje, se realmente aí foi o caso de datas provisórias. Aí como eu já expliquei também no canal e em outras ocasiões, a Netflix usa por vezes os sistemas de datas provisórias em suas séries. Não sabemos internamente qual é a necessidade delas, mas as datas aí sempre entram quando a série aí ganha título e imagem promocional na base de dados. Então suponhamos que o campo deve ser preenchido quando esses dois também são, mesmo que não haja ainda definição da data. Um padrão já percebido é que as datas provisórias aparentemente são sempre de início de mês, dia 1º de algum mês especificamente. E não quer dizer que toda a série marcada para dia 1º está em data provisória, mas é sempre bom aí galera ter uma cautela com estreias em virada de mês. E enfim galera, o normal é a data ser mudada de provisória para uma data definitiva na base de dados, antes da estreia, como parece ter ocorrido no caso de One Piece. E até mesmo antes de aparecer com facilidade pela plataforma. Mas as vezes galera, as equipes aí da Netflix esquecem de retirar e a série entra no ar quanto não devia ou uma divulgação aí indesejada é feita. E o aviso da estreia aí na página de One Piece sumiu, mas as levas foram confirmadas em redes sociais. Contudo, sendo uma série da Toy Animation, é possível que a Netflix tenha tido aí algum problema com a detentora dos direitos da animação. A streamer não deve dar explicações, uma vez que as datas aí nunca foram divulgadas nas redes e em matérias aí promocionais. Mas reforçando aí a tese de serem datas provisórias. Mas acredito galera que com toda essa confusão aí que teve relacionado aí a One Piece, a quinta temporada que todos nós estávamos aguardando aí esse ano de 2022 aí. Galera, possivelmente aí falando aí uma teoria baseada nas informações que eu recebi referente a One Piece, essa quinta temporada dublada na Netflix. O que acontece galera, como teve essa confusão toda, eu acredito pela Netflix ser muito fiel aos seus fãs, as pessoas aí que tem o seu conteúdo, que consome do seu conteúdo. Ficaram muito tristes, no caso pessoal de anime, fãs de anime, principalmente os fãs aí, os fanboys de One Piece. No caso acredito que em abril eles possam aí estar trazendo a quinta temporada de One Piece dublada em HD, em Full HD, tudo perfeitinho. Mas o que resta até o momento galera, é aguardar. E como vocês sabem, aqui no canal eu sempre trago coisas galera, em primeira mão. Então se vocês querem saber de coisas aí da quinta temporada de One Piece, é só se inscrever no canal, ativar o sininho e ficar atento galera em todos os vídeos, em todos os vídeos que eu posto aqui no canal. E lembrando galera, quando bater 30 mil inscritos, eu vou fazer uma divulgação em massa de todos vocês que tem um canal no YouTube, assim como eu, independente dos seus inscritos e principalmente independente do seu conteúdo. Na descrição galera, eu vou deixar meu Instagram, que é arroba canal do Bucky, tudo junto, link direto no meu Instagram. Toda vez que você sai um vídeo aqui no canal, sai lá postado no Instagram. E também vou deixar galera, o meu grupo do WhatsApp, é o quarto grupo do WhatsApp do canal do Bucky. Lá você pode fazer amigos, falar sobre animes, falar sobre One Piece e divulgar também seu conteúdo do Instagram, aí do YouTube, claro sendo um conteúdo aí lícito. Beleza? Antes de encerrar, eu vou mandar um salve galera para as pessoas que comentaram no vídeo anterior e colocaram a hashtag canal do Bucky. Um salve para o meu amigo Delta Zone, para o Oni Hashira, para o Tyson Andrade, para o NTR Reviews, para o Vitor Silva, para o Gabriel BR, para a Ariana Cunha, para o Fabrício Yamazaki, para o João Uchiha13, para o Albergue Souza, para o Tissu Ginoto Lof, para Eli Insano, para a Mitsuri Kanoji FF, para o Júnior da Rosa Júnior, para o Nicolas Martellini, para a Lua, para o Sunim Black e aí o último, Arthur X-Force. Um salve e um abraço para todos vocês. Beleza galera? Se vocês querem salve no próximo vídeo, é só aí deixar qualquer comentário e a hashtag tudo junto, canal do Bucky. Beleza? Então galera, o vídeo de hoje foi esse, espero que todos vocês aí tenham gostado e como vocês já sabem, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Bucky, até o próximo vídeo e tchau tchau.